Fala galera da Speronline, tudo bem com vocês? Eu vou ensinar, hoje eu vou ensinar vocês a como montar um mago Tem muita gente me perguntando como que monta um mago Como que eu coloco as equipes, as builds, Steph Perguntando muito sobre isso E hoje eu vou ensinar isso pra vocês É o seguinte, começar pelas equipes Ah, qual o... Qual equipe que eu coloco? De armadura Vale compensa colocar um de craft, gastar dinheiro com craft Ou tech 27, tech 25 Olha, eu recomendo pra vocês Que porcentagem de craft Gasta hétero, gasta dinheiro, mas É o melhor Mas pra quem não tá tendo Quem não tem muito, gold e essas coisas Coloca o 727 da tech E ele não é ruim E ele se dá HP, crítico e precisão Que só vai mudar a recarga E a porcentagem de HP Que é HP normal Ele não é ruim Quem não tá tendo dinheiro E ele é baratinho Quem não tá tendo dinheiro Coloca ele E o seguinte Olha Critico vir do dano Renegração precisando de dano Ele dá vida Só que não Que é de craft 100% E ele tá barato Olha Tem esse outro 7 Pra mago Ele não é o melhor Mas ele é bom Não o melhor, mas é top Ah Outra pergunta Equipe Os campos Que equipe eu coloco Porcentagem Ralo Os meus Os mais ruins Os meus Os mais ruins Por que? Aqui Não tem recarga Aqui O melhor é de penetração E os dois é de precisão O meu não é Porque eu não achei pra comprar E eu queria comprar fora do ralo Por isso que aconteceu isso comigo Então Espero ralo Compre os melhores Sabe um pouquinho mais caro Mas é Compensa Outra pergunta Mago sem van Presta? Presta Isso é ilusão Da cabeça de alguns Mago sem van Presta sim E ele dá bastante dano Só não vai recuperar HP Mas pra tower Essas cubas Ele é bom Ele só não solo bosta O cinto Que cinto eu uso? Eu uso O cinto 24 do peterex Mas o 26 de O 26 de natal Também é top Aqui ó Então Como eu falei De porcentagem é top Eu uso Dois equipes De craft Sem ser Porcentagem E dois Porcentagem Tem muita gente Que coloca o É uma bota É a luva Porcentagem A luva 24 Porque é da penetração E o peito Sem ser de porcentagem Porque ele dá HP Aí um dano HP E o resto De uma porcentagem Aumenta muito Steff Eu uso esse Eu acho melhor pra mago Porque meu mago é full CD Eu uso esse de vamp Ele é top Mas pode fazer O de craft Que não é ruim Pode fazer É aqui ó É aqui a bota É aqui a bota que eu uso Da recarga E crítica E mana Tem a tech 27 Ela é melhor que a minha Por que que eu não troco Porque tá critado o cristal E tá mais 7 a minha Então Se eu for Eu vou pegar Mas vai demorar Mas a da tech É melhor Outra coisa Build Como que funciona As build Pra mago As new É sempre assim Barreira 4 Olho 4 Tem gente Mago TVP Que coloca Barreira 3 E é no abrangimento 2 Que é skill Que remove stun Mesas coisas Flash congelante Tem muito mago Que UPA Porque ela é a Nigo que dá mais dano Do mago Chão ardente Eu só recomendo Comprar pra quem tá upando As coisas Não é recomendado upar E fogo ofuscante 1 de 4 Também no UPA É 1 mil Boa Mas não é um canto Eu tenho Eu não tenho a sobrecarga Ela também dá dano Então Habilidade básica Eu sou Eu tenho a build De mago padrão Que é de dano Bola 3 Distorção 5 Estilhaço 5 Ah miradíssimo Mais bola Dá mais dano Não dá A minha tá 1 de 3 736 5 852 Estilhaço 700 Então Eu já testei Todas elas 1 de 5 Estilhaço Distorção Dá mais dano Que bola de fogo E Estilhaço Da minha stun Que é muito boa Então Então o que eu recomendo Essa build É muito boa Mas tem build melhor Que eu vou tá trocando a minha Que é armadura 5 Que é boa Passado Mas ninguém Foi descobrindo isso Pouco tempo Porque nenhum mago Upava ela Porque ela não dava dano Mas ela é boa Porque ajuda só lá a bota Estilhaço 5 Porque dá ministro Distorção 3 Ou tá colocando 2 5 E a armadura 3 Muitos mago também tá fazendo isso Porque não quer reduzir dano Pra quem não tem muito dano físico Como eu já tenho a STF mais 7 ainda Porque ela não quer passar por mais 8 Eu Tô com essa build De dano Mas depois que eu pôr mistério Mais 8 Mais 9 Eu vou trocar Armadura 5 Estilhaço 5 Distorção 3 É uma build boa Recomendando Agora muita pergunta Mago precisa de recarga? Precisa É mito Que o mago não precisa de recarga E ele precisa de recarga sim Principalmente Guild como a minha Que não tem recarga de mana Muito em breve Vai ter Mas ainda não tem Então eu coloquei o cristal aqui E o cristal aqui Porque aqui não dá Mas se aqui desce Eu colocaria crítico aqui Porque a minha luva já dá penetração Então não tem por que eu colocar penetração aqui Ele já tem a luva também Então aqui eu deixaria recarga Aí É o seguinte A bota 27 Se eu não me engano Ela dá recarga De mana Se ela dá recarga de mana Põe a capa com recarga E Pode pôr cristal de penetração Nas dois anel Fica show Não fica ruim Ó É da recarga Se deu recarga Então pode trocar Tá trocando aqui Pode trocando aqui Se a capa tiver com recarga E a bota também Fica um mago top Então Muita gente me pergunta Da capa Que capa eu faço Pro meu mago Eu tenho a de vamp Porque ela dá Porque eu sou um mago Com vamp Eu tenho 30,5% Mas essa capa Pode colocar Eu recomendo Pra quem não tem dinheiro Coloca ela Pra quem não tem dinheiro Pra quem Quer ter mais dano Coloca ela Ela é muito top Tá Eu recomendo isso Meu mago É o mago básico Mais ou menos top O meu mago top Porque o caso do dano dele O dano dele É um dano bem baixo Mas é um mago Razoável Aqui Vai tá saindo As novas new Não deu tempo De eu fazer o vídeo Do server Porque eu cheguei E tava off O server Mas até as novas new Eu vou Liberar espaço Vou colocar ela Eu vou testar ela Pra vocês Mas é isso Um mago Um mago Mais ou menos Pra quem tem Dúvida ainda Pode colocar A bota A gente Pode colocar Full 727 tech Que fica bom O staff 27 da tech É muito bom É caro Tá caro Mas é bom Pra quem Não tem gold Pra fazer O de O de Cat E o de Vamp Que não acha Mais Compro Da tech Ele é muito Bom Muito Bom Mesmo Eu tenho Esse staff Aqui Que é o Do evento De Hallow O de Evento Aqui Que eu não Lembro Mais 6 E esse aqui Ele nem dá Pessoal Ainda Porque Eu não sei Se eu Dou amp Nele Mas dá 11.2 Se eu Usar Ele Eu vou Pra Vou Pra 11.22 22% De Penetração Então Eu acho Que Eu Acho que Eu Vou Dar Muito Mas não sei Vamos ver Mais pra Frente Então Galera É isso Aí Pra quem Quiser Aprender A Montar Margo E Tiver Alguma Dúvida Nesse Vídeo Manda Pm Aqui Que Eu Respondo Tá Obrigado É Nois Falou Obrigado Por Assistir Aqui Se Inscreva Em Baixo Comente Para Futuros Vídeos Deixe A Seu Goste Em Mante Para Seus Amigos